Quero ver se você conhece os 5 Elfos que eu vou falar hoje. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre os 5 Elfos de Tolkien que você não conhece, já deixa o like aqui embaixo, deixa a sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho, e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Na verdade, talvez vocês até já conheçam alguns dos Elfos que eu vou falar aqui, mas é bem possível que você já tenha esquecido o nome da maioria deles. Vamos então começar em ordem alfabética. O primeiro Elfo que eu quero falar hoje é o Anael. Ele era um Elfo cinzento da Primeira Era, um Sinda do povo de Mithrim. Anael era um veterano da Nirnath Arnoediad, Batalha das Lágrimas Inumeráveis, a mesma em que Huor, pai de Tuor, perdeu a vida. Rian, mãe de Tuor, em grande tristeza pela morte do marido, entregou seu filho para Anael, pois os Elfos tinham se apiedado de sua situação. Anael se tornou o pai adotivo de Tuor. Buscando refúgio contra os Lestenses, Anael liderou um pequeno grupo para as cavernas de Androth. Quando Tuor o completou 16 anos, quis ir combater os Orques e os Lestenses, mas Anael o proibiu e disse que o destino dele estava longe dali. Eventualmente, Anael e seus seguidores chegaram até Círdan no sul. Um dos motivos pelos quais Tuor escolheu o cisne para ser seu emblema é que esse também estava no brasão de Anael. O segundo elfo de hoje também era da Primeira Era, e o seu nome é Arminas. Fazia parte do povo de Angrod, que vivia em Dorthonion. Posteriormente, foi viver com Círdan nas fozes do rio Sirion. Arminas e Gelmir foram enviados por Círdan como mensageiros numa missão. Nessa jornada, chegaram a conhecer tanto Tuor quanto Túrin. Círdan havia recebido uma mensagem de Ulmo, e por isso mandou Arminas e Gelmir para Nargothrond. Encontraram Tuor no portão dos Noldor e o ajudaram pelo percurso. Espionaram os Orques no Paço do Sirion e foram para o sul para alertar o Rei Orodreth. A mensagem que eles passaram foi para que se destruísse a ponte de Nargothrond. Seguindo o conselho de Túrin, Orodreth não fez isso, e o desastre viria a acontecer. Já que falamos de Nargothrond, o terceiro elfo de hoje era de lá. Edrahil foi o líder dos Dez Elfos que seguiram Finrod Felagund e Beren na demanda pela Silmaril. Na despedida de Finrod de Nargothrond, quando ele tirou a coroa da cabeça e a jogou no chão, foi Edrahil quem a pegou e indagou sobre a necessidade de ficar alguém de regente enquanto Finrod estivesse fora. Assim como os demais companheiros, foi morto nas masmorras de Tol e Ingarroth. O próximo elfo vocês conhecem. Tenho certeza que vocês conhecem. Ele era da Terceira Era e aparece lá no Hobbit. Alguma ideia de quem seja? Estou falando de Galleon. E aí, lembram dele? Galleon era um velho elfo da Floresta, ou seja, um súdito do Rei Elfico. Ele era o Mordomo de Thranduil. Certo dia, Galleon e o Capitão dos Guardas decidiram dar uma provadinha no vinho de Dorwinion para ver se estava apto a ir para o copo de Thranduil. O resultado? Dormiram bêbados em cima da mesa. Um pequeno hobbit esperto colocou todos os anãos em barris. Quando os elfos chegaram e deram falta dos prisioneiros, Galleon acordou zangado e mandou que os barris fossem jogados na água. Por fim, mas não menos importante, a quinta pessoa é uma representante do sexo feminino. Nelas, a donzela élfica de Doriath, que vivia no bosque perto da capital Menegroth. Por ordem de Melian, Nelas se tornou amiga e tutora de Túrin durante sua infância em Doriath. A partir dos ensinamentos dela, Túrin ganhou sua aura élfica e conhecimento, o que fez com que os elfos de Nargothrond o chamassem de Adanethel, Homem Elfo. Mesmo quando Túrin ficou mais velho e parou de procurá-la, ela ainda o vigiava ocultamente. Depois que Túrin acidentalmente matou Cyrus, foi o que Nelas contou a Thingol que fez o rei perdoá-lo. Túrin não ficou sabendo disso, pois já tinha se exilado. Então é isso, pessoal. Anael, Arminas, Edrahil, Galion, Nelas. Você conhecia ou lembrava de todos eles? Se quiserem mais listinhas como essa, vocês já sabem. É só pedir aqui embaixo nos comentários. Aliás, esse mês já tem uma outra lista preparada sobre a série da Amazon. Qual será a lista dessa vez? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem esqueceu de curtir, deixa seu like aqui embaixo, o gostei. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curtam nosso fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter e Instagram e de vez em quando deem aquela visita lá no nosso blog. Conheçam também o meu outro canal, O Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau, tchau!